Puxa ela, vai. Não, não tem como puxar, porque ela tá em volta da lâmpada. Tá, então acho que é porque é dos bichos. Vem. E pra cá temos um camarote casal, né Fabi? É isso. Camarote casal. Vocês preferem dormir no camarote ou em rede? Ó, quando tá muito calor, eu viro na rede. Mas quando tá friozinho aqui dentro é melhor. É verdade. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, olha só com quem eu tô aqui, com as meninas, as ribeirinhas do Amazonas. Oi gente, tudo bem? Pra quem não conhece o canal delas, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você lá assistir. Mas eu acho impossível, né, vocês não conhecerem o canal delas. Mas caso não conheçam, vão lá. E hoje elas vão me apresentar o barco delas, né meninas? Isso. É a primeira vez que eu tô vindo aqui no barco delas e eu tô doida pra conhecer tudo. Vocês vão me mostrar tudo? Vamos mostrar tudo pra ti. Então bora lá. Então vamos lá. Puxa ela, vai. Não, não tem como puxar, porque ela tá em volta da lâmpada. Tá, então acho que é porque é dos bichos. Vem. E agora a gente vai começar olhando aqui a parte de cima. A Fabiola vai me mostrar tudo. Vamos lá, Fabiola. Isso, gente. Começando aqui pelas placas solares, que fica aqui na parte de cima, né Fabiane? Aí tem a bandeira do Amazonas, pessoal, aqui também. Fica no mastro. É, logo ali na frente, é colofote, barco. Pra iluminação à noite. E aqui fica uma antena parabólica. Na nossa TV. E aqui deve ser maravilhoso pra ficar tarde, né? Sim, muito bom. Quando vocês estão viajando. Muito bom. Dá pra ver um pôr do sol lindo aqui, dá pra desfile. A gente já fez uns de símbolos e a gente pode fazer depois um. É, depois bora fazer um desfile. Aí, as ribeirinhas. É isso. Aqui pra vocês. Pra finalizar o vídeo. Então, vamos lá descer pra conhecer o barco. Bora. Já. Agora pra vocês as ribeirinhas da Amazônia Tatiana. Descendo as escadas. Com cabelos aos ventos, gente. Com cabelos aos ventos. Uh! Ótimo. Perfeito. E esse daqui é o segundo andar, menina. Acho que o que é que tem aqui? Aqui temos a caixa d'água, né, Fabiane? Aqui na parte de trás a gente tem a bandeira do Brasil. O mastro. Tem os bancos também, né, Fabiane? Pra sentar. A gente tem essas cordas de fio também. Pra gente ter roupa. Sim. Proviso. É rápido aqui pra sacar roupa, né? Porque tem o vento e ainda tem o sol. É rápido. E entrando nessa parte aqui, ó. Tem mais espaço pra redes. E pra lá da TV. Dá pra atar a rede assim, né? Aí tem a TV pessoal também, ó. Sim. Esse aqui é o painel da placa solar. A placa solar? Lá de cima, né? Isso. E pra cá temos um camarote casal, né, Fabiane? Camarote casal. Cadê? Ó, fica aqui em cima o maior camarote, ó. É esse aqui, tipo... Olha, esse é o camarote casal. É, tem uma cama, tem um armáriozinho. Dá pra dormir duas pessoas aí, tranquilo. Tem uma rede também, né, Fabiane? Tem um ventilador ali. É. Naquela eu vou entrar, tá com sua xerida. Pode entrar, tá com vontade. Eu gosto de ver. Olha, tem um ventiladorzinho. Sim. Tudo arrumadinho, né? Tudo arrumadinho. Tomadas ali. É. E deixa eu perguntar de vocês. Vocês preferem dormir no camarote ou em rede? Ó, quando tá muito calor, prefiro ir na rede. Mas quando tá friozinho aqui dentro é melhor. É, é verdade. Na friagem que teve. Tinha aqui dentro, tava bem quentinho. Tava maravilhoso. É, vamos lá. Isso aqui. Deixa ele ver. Eu sou alta, eu tenho sempre que baixar, né? É. Ficar abaixo. Isso, cuidado. Colta a cabeça. Passa. Olha. Vai. É aqui com o comando, gente. Hoje o comando é Tidiriti. Quem tá dirigindo aqui é meu irmão, Pedroza. Ele também tem um canal, né? É, ele tem um canal no YouTube. Eu sempre assisto o vídeo dele. Descrição pra vocês no final do vídeo. E aí, como que é pilotar o barco? É, então aqui, primeiramente, a pessoa tem que fazer a carteira marítima. É, e aí faz o curso de fluvial, entendeu? Pra dirigir o barco. E aqui na frente tá todo o comando, entendeu? Aqui tá o painel onde vai dando todo o controle da máquina. Aqui é o manete. Aqui é o rádio de comunicação. Então, aqui a gente tem todo o controle, entendeu? Pra dirigir uma embarcação também dessa, é como eu falei. Tem que ter a carteira fluvial. E aqui na frente tá todo o sistema, entendeu? Então, não é tão difícil assim como muitas pessoas podem imaginar. É como se dirigir um carro, entendeu? Que é água, né? Deixa eu perguntar, qual é a parte mais difícil pra ti, assim? A parte mais difícil é fazer a tracação, entendeu? É tipo, onde a água é corrente, onde a gente chama de correnteza aqui. É a parte mais difícil, entendeu? Que a pessoa tem que ter uma experiência, porque senão vai, não pode errar. É tipo assim, se errar, é... Ah, faz um causa um problema, né? Isso, causa um problema bem grande. A chance pra errar, tipo, não pode errar, entendeu? Uma tracação. Chance zero. Chance zero. Bem, gente, agora a gente vai mostrar a parte de baixo aqui pra Tatiana, pra acertar o barco. É isso aí. O primeiro andar é a Tati. Esse daqui é o segundo andar do barco, Tati. O primeiro fica lá embaixo, né, Fabi? Isso. Aqui nós já temos a nossa sala de máquina. Ela serve também com a nossa mesa, né, de almoço, pra janta. Tem uns lanches que toma café também, que vocês podem ver. Sim. Fazer todas as refeições, Tati. Essa daqui também, a gente tem um tanquinho de lavar roupa, né? Porque agora a gente tem energia solar, né, Fabi? É. Ali também a gente tem um freezer. Tem que colocar as águas, a comida. Sim. Aí aqui desse lado aqui nós temos dois banheiros. Temos o banheiro feminino e o masculino, né? Essa parte aqui, Tati, a gente tem a nossa cozinha. Aqui era uma despensa, mas a gente abriu pra ficar mais espaçoso. Ó, aqui dentro a gente guarda todas as nossas louças. Tem o fogão, a mamãe tá dando uma limpadinha aí. Também assim aqui a gente... É o direito pra colocar as louças, né? Isso. E aqui a parte de trás, pessoal, a gente fica abrindo aqui. Pra descolver os dentes, lavar o rosto. Tem uns pelinhos aqui. E essa parte aqui é pra lavar as coisas, pra limpar um peixe também, entendeu? E essa daqui, Tati, é a banheira do nosso barco. Que também dá pra tratar um peixe, tomar um banho, lavar uma grisla. Cabe a água da caixa que tá de cima, né, Fabi? Agora vamos lá pra parte da frente, pra mostrar pra vocês. Ó, essa área aqui é o espaço também que dá pra tratar rede, né? Dá pra tratar bastante rede, tanto aqui, quanto lá em cima, como a gente mostrou. Isso. Só tem que já tá dando aumento. Aqui embaixo é o purão. E aqui pra frente é o camarote principal, né, Fabi? Esse aqui que cabe mais pessoas. Pra fugir. É. Ó, esse daqui, Tatiana. É o camarote que a gente já pediu pra aumentar, né, Fabi? Sim. Agora nós temos quatro caminhos de solteiro aqui, pra ficar mais espaçoso, né? Isso. E aí a gente abre também mais uma rede da família, assim, essa coluna, uma rede pequena. Aí desse lado aqui a gente tem uns ventiladorzinhos pra não ficar tão quente quando tá parado o barco. É. Aí um armáriozinho pra guardar alguma coisa. Sim. E saindo aqui, ó. Essa parte aqui era o antigo comando, né? Agora a gente guarda umas coisinhas nossas aqui mesmo, roupa. Dá até pra arrumar uma rede, assim, também. Então a gente serve como um mini camarote, né, Fabi? Sim. Papai, às vezes. É. E essa parte aqui era a trono, né, Fabi? Carentíssima. A parte principal. Ó. E aí a gente põe as pranchas, né? Sim. Põe uma... Puxa a corda do barco também. Puxa a arma aí na frente. E aí também precisa de um espaço pra gente, né? Ficar aqui apreciando também quando a gente vai viajando. É um espaço bem ventilado. É isso, Tati. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o barco das meninas aqui comigo. Tá bom? Se vocês ainda não conhecem o canal dela, vão lá conhecer. Porque elas têm vídeos muito legais aqui do Amazonas. E é isso, meninas. Vocês querem dar algum recado? É. Deixa só um beijo. Um abraço pra todo mundo que segue a gente também aí. E... Eu também, pessoal. Quero deixar um abraço pra todos vocês. E é isso. Um beijo e até a próxima. Próxima. Um beijo e até a próxima.